Música Te amo Te encanta mi corazón Regresa Te extraño Te encanta Quiero cantarte así A la paria esta canción para ti Y te siento sin ti Y yo no puedo fingir Quiero cantarte la chaca de amor Quiero cantarte la chaca de amor Quiero cantarte la chaca de amor Y decirte que te quiero Y que amo Quiero cantarte la chaca de amor Quiero cantarte la chaca de amor Quiero cantarte la chaca de amor Estranho, fecha a noite, eu quero cantar assim A praia esta canção para ti E dizer-te sem ti Eu não posso viver Quero cantar, cantar de amor Tenerte, cuidar de nada A ver, me volvo louco Desesperado Quero cantar, cantar de amor Tenerte, cuidar de nada E dizer-te, te quero E te amo Quero cantar, cantar de amor Tenerte, cuidar de nada Desesperado Quero cantar, cantar de amor Quero cantar, cantar de amor É uma passada para Andréia que não dito nada.